Olá, este é o resumo completo de a viagem, mas antes do vídeo não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Diná chega no chalé, Otávio está dormindo numa cadeira, ela se aproxima do Otávio, chama por ele, ele não responde, ela toca, ele super aflita, ele acorda e Diná diz, ai que alívio, abraça e beija forte, o Otávio diz, desculpa, eu te acordei, desculpa, você estava dormindo tão gostoso, e o Otávio diz, como que eu pude perder tempo dormindo com você aqui por perto, quanto tempo eu sonhei com isso, Diná, com você, aqui do meu lado, nós dois sozinhas, longe de tudo e de todos, só eu e você, e Otávio diz isso, é um milagre, Diná diz, milagre é o que está acontecendo comigo, o amor que eu sinto por você tão grande que mal cabe dentro de mim, Otávio, o teu amor me transformou em outra pessoa, o amor que eu sinto por você só me ajuda, não me destrói, Otávio diz, eu te amo, Diná diz, eu te amo, e Otávio diz, eu te amo, Diná, eu te amo, eles ficam repetindo várias vezes, se abraçam forte e se beijam, Andresa e Francisca chegam em casa, Andresa diz, ai que bom estar em casa, Francisca, vai ser tudo como era antes, e Francisca diz, é realmente, é bom, não trato no marido, né, Andresa diz, é, hoje eu vou aproveitar bastante o meu maridinho, ela vai procurar o Raul no quarto e não encontra ele, e diz, é, Francisca, ele não está de novo, né, e Francisca diz, quem sabe ele não demora, né, Andresa se aproxima e diz, me diz uma coisa, Francisca, quantas vezes ele não dormiu em casa esta semana, não mente para mim, por favor, fala, Francisca, e Francisca fica bem assim, sem saber o que dizer, e Andresa diz, pelo amor de Deus, não me enrola, diz a verdade, e Francisca fica sem graça em falar, e diz, bom, Andresa, ele quase não tem dormido em casa, Andresa desaba e começa a chorar muito, Andresa chorando, diz, meu Deus, onde estará o meu marido, e Francisca diz, não fique assim, ele volta logo, enquanto isso, Raul, Mauro, Tainá e Bárbara estão num barzinho, Bárbara e Tainá vão andando na frente deles, e de repente, Mauro puxa o Raul num canto e diz, ó, cuidado com essa daí, hein, essa garota é ambição pura, e Raul diz, ah, você está falando isso só porque ela não vai com a tua cara, e Mauro diz, ó, eu estou tentando te dar um toque, cara, ela é do tipo de mulher que depena o cara e depois chuta, hein, quem avisa amigo é, Raul e Mauro vão até a mesa onde Tainá e Bárbara estavam sentadas, e Bárbara diz, o que estavam cochichando, hein, e Mauro diz, nada, nada, vamos dançar, Raul senta ao lado da Tainá, e ela diz, eu aposto que o Mauro estava falando de mim, hein, e Raul diz, ah, esquece, vai, deixa pra lá, eu tenho um programa muito melhor pra nós dois, vambora? E Tainá diz, vamos sim, e os dois saem juntos. E na casa da dona Josefa, ela serve um cafezinho pro Alberto e agradece por ele ter ido até lá para conversar com ela, e Alberto diz que está muito preocupado com o Theo e pergunta pra ela se o Theo contou o que aconteceu em Tatiaia, e Josefa diz que sim, e ela diz que ela tenta falar sobre a fluência do Alexandre para o Theo, mas ele não acredita. E aí, se eu toque a campainha, Josefa vai abrir a porta e é o Theo, e ele diz, meu Deus do céu, oi, Alberto, eu não consigo esquecer o sufoco que eu passei hoje com o sumiço da Pathy, e a dona Josefa oferece um cafezinho pro Theo, ele senta e fica conversando com o Alberto e diz, olha, o que eu passei eu não desejo nem pro meu pior inimigo, eu não desejo pra ninguém. E o Theo diz, mãe, dá pra acreditar que a Pathy me falou que eu mandei ela embora, sei de perto de mim, você acredita nisso? E Alberto, e você acredita nisso? Como pode acontecer uma coisa dessas, eu expulsar minha própria filha? E Alberto diz, fique calmo, o Theo você vai ficar bem, isso vai passar. E Josefa e o Alberto ficam tentando acalmar o Theo, dizendo que isso irá passar. Enquanto isso, Raul e Tainá vão para um motel e fazem amor. Gina chega em casa 4 da manhã e vai acordar a Estela pra contar que está felicíssima e que nunca imaginou que ia ser tão feliz assim que o amor do Otávio faz muito bem pra ela e que ela nunca sentiu isso por ninguém. E o amor do Otávio só faz ela querer o bem, só que faz ela sentir vontade de fazer o bem para o próximo. E Estela pede pela por favor então deixar ela dormir e as duas começam a brincar jogando almofadas uma na outra. A casa do Otávio, Dudu e Tato estão tomando café da manhã e Dudu está muito enciumado com o namoro da Glória e do Cazu. E diz pro Tato, a Glória já saiu duas vezes com ele onde se viu, me deixou ser um moço sem janta, só a base de lanche. E Glória diz que exagerado, você estava aqui, estava a Maria, estava o Oquida, que é isso Dudu? E Tato diz que ciumente que você está se saindo, hein Dudu? Nisso, Bia liga e Glória atende, Glória vai para passar o telefone pro Tato e Tato manda dizer que ele não está. E Glória fala para a Bia que ele não está e é assim que ela desliga o telefone. A Glória diz, mas por que isso Tato? E Dudu desbrigou com ela? Foi. E Tato diz, não, a Bia não é o que eu pensava que ela fosse por causa da Bia, eu fui parar na delegacia. Isso sim, eu quero que a Bia, o pai dela e a turma dela toda, eu quero que eles vão todos para o inferno, isso sim. E na locadora Andresa chega para pegar uns filmes para a dona Guilmar assistir, para se enterter. Enquanto ela vai escolher uns filmes de suspense para a dona Guilmar, Mauro chega ali e vai conversar com a Bárbara. A Bia cumprimenta a Bárbara e os dois ficam conversando sobre a noite anterior e Mauro diz, é, ontem a noite não foi muito boa, hein? O Raul estava lá todo tristinho, chateadinho e nisso a Andresa está escutando toda a conversa e Mauro continua e diz, é, mas hoje a noite vai ser só nós dois, tá? Tá bom? E Bárbara diz que sim e nisso a Andresa se aproxima, cumprimenta o Mauro, Mauro tenta disfarçar e a Andresa diz, você estava falando o Raul e Mauro diz, eu? Eu falei? Acho que não, hein? E a Andresa diz, eu ouvi muito bem. E Mauro diz, é impressão sua, eu não falei nada não, hein? Mauro se despede da Bárbara, da Andresa e sai. E a Andresa diz, cuidado com esse cara, Bárbara, ele já plantou com a Carmen. E a Bárbara diz, a Carmen que trabalhou aqui. E a Andresa diz isso, então quer dizer que vocês saíram ontem à noite com o Raul, foi isso, Bárbara? E Bárbara fica meio sem graça, não sabe o que dizer, a Andresa diz, vocês saíram ontem à noite com o Raul? E Bárbara diz, aham. E a Andresa diz, qual é o nome da menina que estava com ele? E Bárbara tenta desconversar e Andresa diz, qual o nome da menina? Fala, Bárbara, fala. E Bárbara diz, ai, não vai dizer o que eu disse, por favor. E a Andresa diz, eu não conto, mas fala. E nisso, Bárbara conta que a garota que estava saindo com o Raul, o nome dela é Tainá. E Andresa diz, Tainá. E Andresa fica super abalada. Enquanto isso, no motel, Tainá está se arrumando para ir embora, Raul também. Tainá abraça, beija o Raul e diz, obrigada pela noite maravilhosa. E Raul diz, vamos repetir, né? E Tainá diz, pena que quando a tua mulher voltar, o meu sonho acaba, né? E Raul diz, quem que te disse isso? E Tainá diz, eu sei, você é super ligado na família. E Raul diz, eu também sou muito ligado em você. E os dois se beijam novamente. E Tainá diz, agora eu preciso ir trabalhar, porque senão o Mauro toma conta daquele escritório. E Raul diz, é, o Theo tem muita sorte em ter uma amiga como você. E Tainá diz, eu ajudo no que posso em falar nisso. O projeto do mini shopping sumiu do escritório. E Raul diz, mas esse é o projeto mais importante do Theo. É o melhor projeto dele? O Mauro deve estar querendo se apoderar de tudo. Isso não está certo. Foi o Theo que conseguiu. A Tainá é amiga do dono do mini shopping. E Tainá diz, você sabe o nome desse homem? E Raul diz, fala o nome, diz, claro, o Maneco Sampaio vivia na minha casa. Foi apaixonado pela Tainá. Tainá faz uma carinha assim de tristinha. E Raul diz, ai, que cara é essa? O que foi, hein? E Tainá diz, ai, Raul, eu não... Olha, se você não me procurar mais, eu vou entender, tá? Mas eu sempre vou lembrar desses nossos momentos. Você é um homem muito especial. E Raul diz, Tainá, eu só vou sair da sua vida se você não me quiser mais. E Tainá, Dona Maroca e Estela estão tomando o café da mãe. E Dona Maroca diz, minha filha, eu não vi você chegar ontem, Tainá, que ontem você chegou. E Tainá diz, sabe que eu nem sei, mamãe. E Dona Maroca diz, ai, Estela, com a confusão de ontem, eu esqueci de te falar que a Bia esteve aqui com a turma dela. E Estela diz o quê? Que ela queria. E Dona Maroca diz, não sei. Não entendi. Só sei que eu fiquei de boca aberta, fiquei chocada com a roupa que ela estava, minha filha. E Dainá diz, para de pegar no pé dela, ela só está deslumbrada pelo Ismael. E Dona Maroca diz, se você visse a roupa que eles estavam vestindo, era cada uma pior que a outra. E Estela diz, eu posso até imaginar nisso. Otávio chega, cumprimenta todas e beija Dainá. Dona Maroca convida o Otávio para tomar um café e pergunta por que ele não ficou ali na casa com elas e por que ele ficou no chalé. E Otávio diz que era o lugar preferido do pai dele. E Dainá diz, é um lugar maravilhoso e lindo, é muito aconchegante. E Dona Maroca diz, eu não sabia que você tinha ido lá, filha. Estela dá uma tossida e Dainá diz, ai, eu dei uma passadinha rapidinha, ó, só para conhecer. Nisso, Otávio avisa que irá para o Rio de Janeiro que precisa trabalhar. E Dainá diz, pois é, agora eu até me lembrei que eu tenho uma locadora e preciso trabalhar também. Nisso, Otávio vai levantando para sair, se despede de todas e Dona Maroca agradece. Diz que ela nunca passou uma temporada tão agradável assim. E Otávio diz, a casa está sempre à disposição. A casa é de vocês. Carmen vai até na locadora para conversar com a Bárbara e as duas saem para almoçar juntas. Bárbara e Carmen estão almoçando, conversando. E Bárbara diz, eu não acredito que ele é tudo isso. E Carmen diz, é, esses dias eu vi você quando cheguei a me arrepiar. Eu ia te contar tudo, só que eu não tinha intimidade com você. E Carmen diz, me desculpe, Bárbara, ele é um canalha, um sujo, um nojento, isso sim. E Carmen diz, sim. E Bárbara diz, é, um canalha desses merece um belo de um castigo, hein? E Carmen diz, é, até hoje ele não me deixa em paz, Bárbara. Até hoje, você acredita? Eu tenho um plano, Bárbara. Eu tenho um plano. Mas, olha, ele quase arruinou a minha vida. E quase arruinou a vida da Alisa também. E é como você disse, Bárbara. Ele é muito canalha, um calhorda. Pra mim, todo canalha merece o seu castigo. Enquanto isso, no escritório do Theo, o Theo chega pra trabalhar e o Mauro diz, ainda bem que você chegou, cara. Os clientes estão impacientes já. Eles querem falar com você e você não aparece. E o Theo diz, eu não estou com cabeça pra trabalho. E o Mauro diz, eu estou tentando ligar pro Maneco Sampaio, nosso melhor cliente. E ele nem me atende, mas estou cansado de ligar pra ele, Theo. Nisso, o Raul chega, cumprimenta o Theo. Cumprimenta o Mauro, dá uma olhadinha pra Tainá e diz, Raul diz pro Theo, posso conversar com você um minutinho ali em particular? E o Theo diz, claro, claro. E os dois vão pro escritório do Theo. E Theo diz, fala, Raul, o que que tá pegando? E Raul diz, eu vou ser muito franco com você, eu não confio no Mauro. E Theo diz, mas o que que tem o Mauro, cara? Ele é mulherengo e tudo, mas é eficiente. Nunca me traiu. E Raul diz, eu soube que o Mauro anda sabotando os seus projetos. Ele está te queimando com os seus clientes, ó. Quando tu abrir os olhos, todos os teus clientes já passou pra ele. Você vai ver só. E Theo diz, aí, deixa pra lá. E Raul diz, você não pode jogar fora o que você construiu uma vida inteira. Não laiga os seus projetos mais importantes no teu escritório. Se você quiser, eu levo pra minha casa. E Theo diz, eu não posso fazer isso. O pessoal tem que trabalhar nos projetos. E Raul diz, confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. E Theo diz, tá. Tá bom, Raul. Tudo bem, ó. Faz o que você achar melhor. Eu falo com o pessoal e você leva os projetos. E Raul diz, eu vou te pedir mais uma coisa. Fica de olho aberto, tá? Na casa do Raul, Andresa está furiosa. Olha no armário dele. Vê várias roupas novas que ele comprou. E Andresa diz pra Francisco, olha aqui, ó. O Raul tomando banho de loja. Isso! E Francisca diz, calma, Andresa. Quando tudo se normalizar, tudo volta a ser como era antes. E Andresa diz, nunca mais. Francisca vai voltar a ser como era antes. Estela, Dona Maroca, Diná, Maria e Paty estão se preparando para voltar para o Rio de Janeiro. Nisso, Estela diz, ó. Vou ter que dar uma passadinha lá na casa da Bia. Pra ver o que ela estava querendo comigo ontem, né? E Diná diz, ah, liga pra ela, né? Só vai lá só pra se aborrecer. Estela diz, eu preciso saber o que ela quer. Vai que ela resolva ir embora conosco, né? Eu não me demoro. Estela vai rapidamente na casa do Ismael. Na casa do Ismael, Bia e Dianna estão conversando. E Bia diz, ah, eu tento ligar pro Tato, ele nem me atende mais. E Dianna diz, ah, esquece ele. Ele é um chato. Não sabe aproveitar a vida nisso. Toca a campainha. Bia vai abrir a porta. E é, Estela. Bia diz, ô mãe, veio aqui tão cedo. Está todo mundo dormindo, mas entra aí, vai. Estela diz, é. Eu fiquei sabendo que você foi me procurar ontem. E vim ver o que você queria. E Bia diz, é. Eu queria que você conhecesse a minha turma. Estela diz, é. Pena que não vai dar. Nós só estamos indo pro Rio. E eu vim pra saber se você quer ir conosco ou se você prefere ficar. E aí, o que você decide, hein? E Dianna diz, ô, Biazinha, se você vai pro caso do Tato, desiste. Ele detesta. Se alguém pega no pé dele, por isso que ele terminou com a Naná, tá? E Bia, olha, fica meio assim. Diz, não sei não, hein, mãe? Estela diz, a vovó de Ná estão nos esperando. Você terá que resolver. E Bia fica na dúvida. Nisso, Ismael chega e diz, ela fica. Estela diz, bom, então, eu vou indo. Se você precisar de mim, minha filha, me telefona. Estela dá um beijo na Bia. Vai saindo. Ismael diz, ah, Estelinha. Ela nem vai lembrar que você existe. E Regina diz, oi, Estela, tudo bom? E Regina diz, eu, Ismael e Estelinha, estamos pensando em juntar nossos trapinhos. Ismael diz, que isso, tá delirando? E aí, Bia diz, que história é essa, hein? E Regina diz, que isso, Ismael? E Regina diz, ó, cara, não fala assim comigo, não, que eu não sou boazinha que nem essa outra aí, não, hein? Estela diz, já vou indo. Nisso, Bia diz, mãe, eu não decidi ainda. Ismael diz, você vai ficar. Não vê que você tá entrando no joguinho da tua mãe, hein? Você não percebe que ela quer me fazer infeliz? Ela quer me tirar tudo que eu amo, começar por você e começa a chorar. Ismael fica fingindo. E Estela dá risada e diz, você, Daniel, é um ótimo ator, meu querido. O problema é que eu não faço parte dessa companhia, tá, meu bem? Tchauzinho. Estela sai por cima e Ismael fica lá com cara de tacho, fingindo que está chorando. Mais tarde, Bia está lá, sentadinha na sala, tristinha. Ismael chega e diz, ô, filha, desculpa aí, você perdi o controle, eu não sou perfeito. E Bia diz, é, você foi muito injusto com a minha mãe hoje, porque ela nem te provocou, ela não fez nada, nem insistiu pra mim ir com ela. Ismael diz, ai, me desculpa que eu fiquei nervoso com o que a Regina falou, porque a única coisa que eu quero na vida é voltar com a tua mãe, a gente voltar a ser uma família feliz. E nisso, Bia diz, mas então você está agindo mal com a Regina. Ismael diz, mas a Regina só quer dinheiro, mulher do tipo dela, só quer saber de dinheiro. E Bia olha, diz, mas eu achei que ela era boazinha. Ismael diz, ela está sendo paga pra isso. E Bia diz, paga? Como assim? Você está pagando a Regina pra ela ficar aqui conosco? É isso? Ismael diz, ai, minha filha, aprenda de uma vez por todas que nada nessa vida é de graça, a não ser o meu imenso amor por você. E dá um beijinho na Bia. Diná, Estela, Dona Maroca, Bia, parte todos, chegam no Rio de Janeiro, em casa. Estela diz, eu vou ter que ir pra minha casa. E Diná diz, olha, eu estou muito orgulhosa de você. A Bia não vem e você não surtou, não brigou. E Estela diz, você não imagina a força que eu fiz pra não esgonar. O Ismael deu uns tapas bem dados na Bia. Mas eu me controlei, agora eu tenho que ir pra casa. E Diná diz, não, não, não vai ficar lá sozinha, né? Estela diz, eu preciso mudar as minhas plantas. E também, Roberto, mais tarde irá lá ficar comigo. Estela se despede e vai embora. Liga pro Otávio para avisar que já chegou em casa. E também para avisar que Otávio será raptado mais tarde. Otávio diz, ah, nunca alguém foi avisado. Eu queria ser raptado, mas eu vou amar ser raptado por você. Desliga o telefone e nisso, Tato, Queiroz e os outros advogados ali, ficam ali só escutando a conversa do Otávio. Tato olha e diz, quer dizer que eu vou ser raptado, hein? E todos dão risada. E Queiroz diz, se me contasse, eu não acreditaria em saber que todos esses anos de convivência, eu nunca te vi assim tão feliz, rejuvenescido, tão pra cima. E Tato diz, é, nem parece mais o meu pai, parece o meu irmão mais velho. E Otávio diz, é, realmente o amor faz essas coisas. Diná vai até o hospital visitar a dona Guilmar. E depois de ver a dona Guilmar, vai conversar com a Andresa. Andresa diz, eu preciso muito de você, Diná. E Diná diz, pode falar. E Andresa diz, o Raul está com outra mulher. Diná dá risada. Imagina, meu irmão Raul. Você tá louca, né, Andresa? Está enciumada, é isso? E Andresa diz, não é ciúmes, não. Eu tenho certeza do que estou falando. Ele arrumou outra mulher. Não dorme mais em casa, nunca venho visitar a minha mãe. E ele tem me tratado com uma indiferença absurda, Diná. E Diná diz, você quer que eu fale com ele? Que eu puxe as orelhas dele, né? E Andresa diz, isso mesmo. Dona Maroca chega, fica ali sentadinha conversando com Andresa. E Diná vai ligar para o Raul. Raul atende o telefone. E Diná diz que precisa muito conversar com ele. E Raul diz que está atrasado, que ele precisa sair. E Raul diz, olha, eu tenho um compromisso muito importante. Diná diz, compromisso feminino, é isso? E Raul diz, por que você está me dizendo isso, hein? Eu te conheço muito bem, minha irmã. Você não iria fazer essa insinuação à toa. Alguém pediu para você me ligar. Eu até imagino quem seja. E Diná diz, olha aqui, você é o mais sensato da família. O único que realmente conseguiu construir um lar feliz. Você está querendo jogar tudo isso para o alto? E Raul diz, olha aqui, Diná, eu gosto muito de você. Mas não vou admitir que você se meta na minha vida. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. E Diná diz, eu não estou me metendo na sua vida. Eu só acho que você trocar o seu casamento por outra mulher agora é burrice. E Raul diz, você não sabe do que você está falando. E Diná diz, é, qualquer mulher que se aproximar de você agora só vai poder se aproveitar da tua solidão. Será que você não entende isso? E Raul diz, desculpa, Diná, mas eu não estou afim de ouvir os teus conselhos. Eu preciso sair e vou desligar. A gente se fala depois. E Raul desliga o telefone. E Alberto está em sua reunião fazendo orações pela alma do Alexandre. E Alexandre fala por uma mulher e diz, que palhaçada. E esse foi o resumo completíssimo de A Viagem. O que vocês estão achando da novela, hein? Escreve aqui nos comentários e não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal e não esquece o like. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.